E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez a gente vai estar jogando um jogo novo e iniciando uma nova série, galerinha. Esse jogo se chama Circus Electric. É um darkest dungeon, só que de circo, alegrinho, mas nas bizarrices do circo, né? Um palhaço, cara fortão, mulher com barba. E, cara, ele tem um managing parecido com o Dark, esse dungeon. É similar de gerenciar circo, essas paradas. No caso aqui a gente tem um circo bizarro, cheio de pessoas com talentos, né? Vamos ver a dificuldade aqui. Menos recompensa por batalha, normal. Ah, vamos no normal, vai. O mestre do picadeiro. Não, vamos no normal, mano. Efeitos mentais ocorrem com muito mais frequência. Os inimigos têm valores muito altos de dano e esquiva. Não, vamos no normal, galera. E eu bati o olho nesse jogo, galera, e eu pensei, eu tenho que levar isso pro canal. Eu tenho que levar esse jogo pro canal. Essas coisas exóticas de circo e bizarrice eu adoro, mano. É uma pena a gente não ter tanto jogo desse estilo, né? Vamos ver a abertura. Eu prometi a minha própria que eu nunca o veria de novo. Ten anos é muito mais tarde. E aí, eu vou falar o que ele fez. O que ele fez? O que ele fez? O que é isso? Ele não perdeu o carisma. Eu vou lhe dar um que. Sempre lhe dar algo novo. Algo maior. Algo mais mais... Eu vi esses dois antes. Esse é o seu cara feliz. Talvez eles vão arrestar o meu pai. Isso seria uma história que eu poderia lhe dar. O que eles estão fazendo? Mãe! O que? Mãe! Mãe! Então, eu ouço ele. Krok! Bolthi! Salve minha irmã! Já começa assim. Beleza. Um strongman e um palhaço. Ele é steampunk, galera. Pra quem não tá ligado que é steampunk é... Não, pera. Ele é tesla punk, aparentemente, né? Uso de habilidades. Beleza. Pra quem não tá ligado que é um jogo tesla punk, galera. Um jogo tesla punk é um jogo que tem um estilo elétrico, né? É quando a humanidade tá parada ainda na energia elétrica, né? E punk é de dificuldade, né? Por exemplo, Final Fantasy é fantasy punk, né? Porque tem magia. É... Cyberpunk é um jogo onde a humanidade evoluiu muito tecnologicamente. a ponto da... do que é ser um ser humano, faz pouca diferença, né? Eles trocam... partes do corpo com prótese, né? O tesla punk é mais focado na eletricidade por causa do Nikolas Tesla. Beleza. O grandão não se move a gente tem que ir pra frente. Cara, eu adoro jogo assim, galera. Nossa senhora, esse jogo é muito bom. Ih, eu posso dar ataque à distância. Lançar bola. Vai... vai nesse daqui. Abrecha! Ih, hi, hi. Nossa, defendeu. Ô, quem tá vendo o vídeo aí, galera? Vocês têm medo de palhaço? Eu nunca tive medo de palhaço. Eu sempre achei estranho o medo de palhaço. Hum... Esse porradão acho que vai finalizar esse cara aqui, né? Vai finalizar ele. Aê, golpe frontal. Foi. Comentem aí, galera. Se vocês têm medo de palhaço aí. Tá, a ordem dos turnos é determinada pelo valor... Ok. Não consegui ler porque eu não tava prestando atenção. Foda-se. Tem como usar itens? Não, não tem nenhum item ainda. A gente só pode fazer só o tutorialzinho de bater, meu. Eu vou estar postando dois episódios por dia desse jogo, galera, no canal. Vou estar soltando os dois ao mesmo tempo às quatro da tarde, hein? Fica ligado aí. Eu tô soltando dois vídeos na mesma hora porque... sei lá, mano. O YouTube tende a não recomendar o segundo vídeo. Aí eu fico meio bugado. Caralho, um leão. Do nada. Beleza. Beleza. Grock e Baltazar. Recurso. Challenge. Comida. Pama de circo. Ó, reputação. Hehehe. Reunião bem efeito depois de dez anos. Não foi, Denise? Hum. Tio dela, beleza. Salvar as vidas não é realmente seu estilo, pai. Mas... Obrigada. Leonidas. Olha o leão puto, mano. Hehehe. I see your mother's lion remains as spirited as ever. Yes, and just as blind. No thanks to you. Now if you'll excuse me, I have some facts together. Ah, for your circus story. Of course. Dear God, no. I need to understand what the hell just happened here. That's the new story. Ok. Mano, que jornalista. O jornalista acompanhado com o leão é a coisa mais foda que eu já vi. Come, let's find Dr. Mabry. Beleza. He hid once this maddening took hold, but... But he's a brilliant man. With brilliant thoughts. Unlike certain present company. Hmm. I'll not have you speak of Grok in that way. Or Growl. Oh. Where is Dr. Mabry? We've looked everywhere. Not quite everywhere. Ae! Chegamos o circo! Melhoria do circo. Expansão do circo. Desbloquear trem. Personagem desbloqueado. Artista do tipo pirofagista. Olha! Podem aparecer no trem pra recrutar. Mano! É muito legal isso aqui. É um Darkest Dungeon. Completamente. Recrutar um pirofagista no trem. O trem tá bem aqui. O pirofagista... É o cara que engole fogo, né? É o cara que engole fogo, né? Espaço com fogo. Quando Bertha tiver... O trem tá bem aqui. Olha só. Mano. Eu adorei, mano. Vamos recrutar ela. Recrutar vai custar 10. Ae! A gente tem uma pirofagista agora, mano. Uma engolidora de chamas. Eita porra. Policial vindo em nossa direção. Diga-me. Bertha, o pirofagista. Você é muito bom em uma luta? Uma luta, senhor? Oh! Ele trouxe uma mime! Não é como se fosse aquela mecânica... De enlouquecer. Que tem no Darkest Dungeon, né? No Darkest Dungeon tem essa mecânica. Ela acerta os dois? Sim. Sim! Bertha! O próprio nome... Põe o sangue no fogo respirando. Define o trombone. Um grande trabalho. A cada um aumentou a devoção... Inspira a nós todos. Pode crer. É tipo a mecânica do Darkest Dungeon, de loucura, né? Que a gente tem que ficar aumentando a loucura dos personagens. Vamos usar esse porradão aqui. Quebra-costas. Vai pegar nos dois. Ah, não. Pegou em um só e eu enterrei, mano. Caralho! O Mímico inventa um arco no vento e atira. Gostei, mano. Eu adoro esses personagens, galera. Tá. Se a devoção do inimigo chegar a zero, ele foge da batalha. É isso? Arremesso de fogo. Vamos ver se funciona. Não! Droga, usei o sopro de fogo. Bertha! Valeu todos os 10 shillings, por certeza. Talvez até 11. Não. Só 10. Provoca. Vamos bater no de trás. Ver se a devoção dele vai embora. Menos 5%. Não, ele fica. Ainda tem mais 5% de devoção a ele. Tá. Eu quero que o quebra-costas... Vamos bater no de trás com o normal. Ah, droga. Grandão só erra, mano. Tá lá o Mímico. Muito massa, mano. Os talentos do circo. Vamos usar o arremesso de fogo e mandar esse cara embora. Vai embora, maluco. Fugiu do combate. Ficou sem devoção. Gostei, 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 gostei. Vamos mover pra frente. Não. Vamos buffar geral. O cara tem uma tatuagenzinha no braço escrita Mãe. Mãe. O cara fortão. Vou quebrar. Penalidade de precisão. Chance de mover tudo. Remover. Acho que eu vou dar só um porradão normal, vai. Na real, vamos dar um quebra-costas, vai. Meu Deus. Matou o cara. O quebra-costas matou o cara, velho. Beleza, os recursos são os mesmos. Reputação aumentou. Essa lutinha, normal para você, Ringmaster. Só muito recentemente. Você ainda endangiu a vida daquela jovem! Bertha? Você está perdida? Um perco de calma. Nada de noite na palestra, não vai te dar. Ok. Expansão do circo, dormitório. É, o tutorial vai só ensinar pra gente o que é, né? as coisas, mural o circo ainda está nível 1 droga, o circo só tem trem esse mural aqui comida, ferramenta, recurso e o dormitório simbora meu Deus, que mulher forte Yvonne, tão lindo ver você como você pode estar por sobreviver lá talvez a carta de dormimento deveria ser sua para a noite a Ivonne é uma personagem nova deixa Ivonne descansar no dormitório o resto da noite ok, como é que faz ela é escapista fuga da corda golpe de corrente liberação, algema ela é uma personagem escapista, legal como é que faz para ela dormir tem que arrastar para cá beleza, a cura leva tempo blá 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 e aqui vem o Dr. Mabry ajuda, ajuda, ajuda e doutor e doutor save me from these relentless brigands more of these popdoodles? oh, bugger eita esse jogo está me lembrando sabe o que galera o Bioshock Infinity ele é bem Tesla Punk o Bioshock Infinity mais luta mesmo que a devoção aumente o dano e a chance de acertar algumas habilidades isso não é verdade para todas elas ah, tá habilidades afetadas por devoção tem um negócio elétrico ok então tá devoção afeta o sopro quanta devoção esse cara tem? vamos dar um ataque de fogo nos dois vai pronto toma palhaço bufa todo mundo ai 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 o palhaço defendeu não, otário vamos dar um quebra-costas aqui o quebra-costas é bufado pela devoção vamos dar no primeiro aqui toma nossa senhora, mano essa arma que o Fortan tá usando na mão dele nada mais é do que aquela arma aquele aquela arma não, aquele brinquedo aquela lâmpada como é que é o nome? aquele objeto que a gente coloca a mão em cima ele passa eletricidade pra gente nosso cabelo fica pra cima eu esqueci o nome daquela parada, mano esfera de tesla sei lá o nome daquilo toma ae o Fortão tá quase upando de nível daqui a pouco ele upa de nível o Fortão a tela de loading fala um pouco da história ali disse que o circo fechou em 1889 depois do acidente com a domadora de leão provavelmente a mãe da personagem jornalista os dias sempre terminam depois das batalhas e os resultados do circo e situações dos personagens são apresentados tá, tá todo mundo bem tipo, o palhaço consome um de comida eles consomem um ela perdeu vida ela ganhou tá todo mundo bem ninguém perdeu vida tá todo mundo bem substância ih, mano elemento que pode ser usado pra fazer algumas coisas ih, isso os caras usam substância beleza a Ivone agora tá no grupo também Ivone ficou curada depois de uma noite no dormitório e tá pronta pra entrar na equipe exploração maravilha você quer Drones? O cara tem drones? Com a tecnologia? Com essa tecnologia de Tesla? Eu, eu, eu posso te encontrar lá, para ver por você. Com uma mapa. Vambora. Só precisa, só precisa de tempo. Posso lhe trazer para você em breve? Todas as coisas vêm em breve de você, Ollie. Seja conosco no Circus Tent quando puder. E é onde ela estará comigo, assistindo como eu planejo meus shows. O que? Você não quer recrutar mais talento no trem primeiro? Uma sugestão maravilhosa, Amy. Primeiro o trem, depois o Circus Tent. Pera, Alegre? Mas, ele está triste na tela ali, na fotinha. Mais uma pirofagista, né? Só que ela tem soco de fogo, ela tem outra habilidade. Pronto, recrutei três personagens. E um último era um fortão também. Cesar. Desbloqueou a tenda do circo. Novo plano de espetáculo disponível. Espetáculo itinerante. Olha só. Vamos dar uma olhada nessa tenda de espetáculo. Mas antes eu quero ver os personagens. Tá, ele é um alterofilista igual o Baltazar, né? Os personagens têm nome, né? Maria, Kaiser, né? Caesar. Talvez eles sejam... Talvez eles sejam... Como é que se diz? Personagens da história? Né? Não sei. Talvez eles... Será que tem permadeath no jogo? Vamos ver a tenda do circo aqui. E isso é como é feito. Uhum. Vou ganhar mais planos posteriormente. Tá, eu tenho que fazer o plano do espetáculo itinerante. Selecionar um artista apropriado. Cada artista tem um tipo de performance preferido e alguns são muito seletivos com o que gostam. Ou não de trabalhar. Preste atenção no entrosamento dos seus artistas para ter cada vez mais sucesso. Confirma o tipo de performance. Beleza. Ok. Tá, vamos lá. Na barra de entrosamento tem que ter duas estrelas. A Ivone faz o quê? Vamos colocar... Esse cara gosta de trabalhar com o quê? Fúria de raios. Quer dizer... É o número que ele faz, né? O palhaço é... Eletromalabares. Será que o palhaço e ele combam? Ah, peraí. Pirofagista. Ah, olha só. Ela gosta de trabalhar com palhaço e alterofilista. Palhaço e acrobata. Pirofagista. Tá, eu vou colocar o Pablo. O Pablo e a mulher aqui. O Pablo. Ela. Aê! A barrinha de entrosamento subiu ali, ó. A barrinha... Vamos tentar conseguir mais um nível. Quem mais gosta de trabalhar com... Com palhaço e alguma coisa? Aí, essa menina gosta. A escapista. Mas a escapista, ela é a estrelinha, né? Precisa ser alguém... O Baltazar gosta de trabalhar com pirofagista. Eu vou colocar ele. Eu não tenho como colocar ele, não. Vai ter que ser esse cara aqui. Esse cara que gosta de trabalhar com palhaço. Aê! Conseguimos nível 2 aqui. Com pirofagista, no caso, né? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Diversão. Expectativa do público. Tensão. Riso. E fascínio. Legal, mano. A gente fez o espetáculo. Agora inventário. Aqui pode distribuir as estrelas que ganhou. O que que a gente precisa? Como vão estar ocupados com o espetáculo? Ok. Eles não podem ser usados. Uai, a gente só pode colocar em público? Eu quero colocar em pipoca, entretenimento. Não dá? Droga. Ah, o público aumenta o dinheiro. Entendi, mano. O público aumenta o dinheiro. O presente deve ser em entretenimento. Ah, olha só. Massa, gostei. Então é aqui que a gente consegue a grana pra fazer as coisas, né? Receitas do espetáculo. Beleza. Come on, come on! Caramba! O evento ocorrerá após a batalha seguinte. Que batalha! Que brilhante de tempo. Você ama ela. Mere! Espera, o que foi isso? Mere! 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 Essa polícia é do Rio de Janeiro? Mere! Simbora! A nossa escapista tá aqui. Acrobata, né? O que ela faz? Eu vou bufar todo mundo. Ah, não dá, não dá. Primeiro a atacar é a nossa querida... Nossa querida... Berta. Vamos tacar esse negócio aqui no cara pra fazer ele fugir. Aí, pronto. Arrancamos a devoção do idiota. Nossa, deu crítico na menina. Bufa todo mundo com palhaço. Bufa todo mundo com palhaço. Meu Deus do céu! Libertação! Hum... Vamos lá. Vamos tacar choque lá. Caramba! Aparece uma dominatrix. Quem não sabe o que é dominatrix, pesquisa no Google aí. Hum... O que que isso faz? Exibido. Eu vou me bufar? Sim! E esse, garoto e garoto, é por isso que ele é tão frequentemente o evento principal. Caralho, o cara é fortão. Beleza. Este ícone representa todas as condições ativas de exibido. Tá. Isso aqui é buff. Redução de dano, aumento de dano. Essa habilidade aqui é nova. Anel de fogo. Rodopio de fogo. Ataque de fogo causa queimar. Vamos queimar a mulher de trás. Morreu! Cacete! A mulher morreu. Esse policial tem 26 de vida. Vamos bater nele com o palhaço. Toma! Nossa senhora! O palhaço é muito forte. Então agora meio que o tutorial acabou, né? O tutorial acho que ensinou tudo o que tinha que ensinar pra gente já. Eu quero chegar até o momento de upar os personagens. pra ver se o tutorial acaba. Tô louco! O baltazaro pôde nível. Mas e aí? Como é que fica? A gente ganhou aqui... Itens aqui ó. Transformador. Centelha. Centelhador e água destilada. Hum. Hum. Bom. Ah, um dos personagens está pronto pra subir de nível. Vamos dar uma olhada no baltazar, galera. Novo nível. Hum. Hum. Para cada nível a mais, o personagem pode subir 10 pontos pra aumentar o valor do número de circenses... Ah! Que legal! Ok. Eu adiciono aqui ponto. E eu posso adicionar ponto nos números circenses do personagem, né? Olha que legal. Vamos melhorar aqui. Hum. Fascínio. Eu acho bom botar o fascínio no nível 10, porque é o que ele é forte, né? E diversão ou tensão. Ele tem 20... Peraí. Ele tem 20 de fascínio e tensão. Vamos colocar... Pronto. E vamos colocar um ponto de diversão, vai. Ele é muito forte, né? Eu acho que... Ninguém vai ficar rindo do personagem. Tipo, o grandão não precisa ser engraçado. Ele precisa fazer as coisas dele. Dá pra fazer melhoria no personagem aqui agora. A gente melhorou a habilidade do começo, a principal. Dá pra melhorar mais uma? Eu vou melhorar essa daqui. Vamos melhorar essa daqui dele? Pronto. O Baltazar agora vai ficar muito mais forte. Acho que tá bom, né? Chega. Não vou melhorar mais nada, não. Emilia. Eu... Eu tenho isso para você. Para... Ansys. Uma mapa? É... É... Sim, o que você... É... Eu tenho drones. Eu tenho a polícia radio. Novo! Eu conheço o... Eu entendi... O que você... O que você... É... 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 Obrigado, Dr. Mabry. Deixar a Berta dormindo, vai. Pra ela recuperar a vida. Não, não precisa. 48 de 60. Não precisa botar a Berta pra dormir, galera. É melhor... Vamos levar todo mundo. Não precisa botar ninguém pra dormir, não. Bom, galera. Vamos olhar no trem se tem alguém pra recrutar. Olha, mais palhaças. Mais palhaças e alterofilistas. Esse palhaço é um comediante, ó. Esse é perseguição maluca. Nossa, ilusionista. Tá, seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Esse foi o início de Circus Electric, né? Um jogo de RPG, estilo Darkest Dungeon. E com gerenciamento de circo, né? Managing de circo. Uma história que parece ser interessante. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Vou estar postando dois episódios por dia desse jogo. Talvez três. E tchau. Pra quem fica. Minha pica. Minha pica.